Fala gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo que está tudo bem, espero que vocês também Mais um dia aqui na chácara, né? E hoje a gente vai, ó, derrubar a casinha de Taipa, né? Chegou a hora da gente derrubar ela É, para evitar a desinfestação de pulga, né? Da primeira vez eu consegui acabar Mais vezes eu estou, sempre aparece uma Aí, já tiramos as cachorras Daqui a pouco eu mostro para vocês, eu vou dar um banho nelas Já tiramos os pneus que elas dormiam, a gente dormia no pneu Com umas coisas dentro dos pneus, né? Para não dormir no chão, estão ali já Do que eles embaixo do pé de jaca, as outras duas Essas pecinhas boas Inclusive o assaltou essa semana Fez um prejuízo aí nos vizinhos Gabriel está carregando umas coisinhas que tem ali ainda Um adubo, umas coisas que tinha Tirou tudo, Gabriel? Tudo Eita, agora a coragem é Gabriel subir aí em cima, viu? Ali é secundário Não, estou quem, certo daquilo? Eu? Sim? 72 Pronto, eu estou com 102 Se eu subir aí em cima, meu filho Aí ele vai ficar tirando a telha em cima Vai me entregando E eu vou organizando aqui no chão Para a gente tirar isso aí, né? Então, vamos embora Girar a câmera e mostrar para vocês aqui Como é que ela está E as condições Por isso que a gente vai derrubar ela, tá bom? Acompanha aí Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Vai ficar bem descampado aqui agora Olha, gente Gabriel já começou Menos uma Menos uma Era duzentas Era duzentas Eu já treino Telha boa, galera A telha todinha boa A madeira também Cobri Cobri sozinha essa casinha aí um dia Carregava a telha Eu botava em cima Depois descia de novo Sem escada Era pendurado Era sofrimento E pior, quem sabe Porque eu botei a biqueira para baixo Da primeira vez A água cai todinha dentro Aí os inscritos me avisaram Eu nunca tinha feito, né? Aí eu vim corrigir no outro dia Tive que descobrir de novo Eu fiz seguida Não tinha nada não Aqui ainda Só era essa casinha Pode botar o material? Pois é, galera Vamos continuar tirando aqui Vou parar de filmar Para agilizar o processo Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza? Olha, gente Já tiramos a metade da telha Já coloquei o dado de cima Já está ficando Bem clarinho E quando derrubar as paredes É que fica bom, né? Chegou o fim A casinha de taipa Se viu tanto Mas o cupim estava comendo A melhor era matar minhas cachorras Ou matar eu Ou a louca Quando viesse dar comida É melhor derrubar Pronto Essa foi a última Carra de taipa Que eu fiz, eu acho Passei que passa outra Daqui para frente, né, Gabriel? Quem sabe, né? O dia da manhã Só Deus sabe É O Gabriel vai tirando ali Eu vou pegando a cheia E colocando no chão E aqui era bem sequinho Gente, ó Os cachorros cavavam Aí dá uma puiga da pega mesmo De como dá puiga não Eu vou sair até aqui de baixo Isso é até um perigo Isso é até um perigo Pega o pessoal aí em cima De tranteio Tá aqui de baixo É Tu é doido Isso aí, ó Vamos terminar de tirar Essas telhas e pronto Olha aí, gente Já tramo toda a telha Gabriel tá com medo ali Que tá se balançando na casa Não balança não Você não cai com tu e tudo Vai parar lá embaixo Na patioba A patioba é o sítio Lá embaixo Como é que vai ser aí agora, hein? Se pendura o que eu fiz, pô No meio desses caibos, né? E desce Pra janelinha aí, ó A gotinha Foi em cima, né? Mas tá dando certo, gente Vamos ter essas telhas aqui agora Olha Mas balançou, viu? De vez Vamos ter essas telhas depois Vamos lanchar primeiro Vamos lançar uma laguinha agora, né? Vamos suquinho ali com Com lanche que eu trouxe de bom conselho Os coxinhos Olha os cachorrinhos Da cachorra do Dairon Eles acompanham ele Não sabem voltar, né? É Tá aí, ó Daqui a pouco a gente volta Vamos mostrar mais pra vocês Beleza, gente? Gente Gabriel tá começando A derrubar ali agora Pra tirar a janelinha Eu tô afastado aqui Por causa da poeira, né? Eu não quero ter outra crise Nem aquele dia A poeira Tá grande, gente Porque da Ribar Vem, tá? Vem, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. A janelinha é boazinha, né, Gabriel? Coisa. Madeira boa, pô. É. Só essa janela e as portas que eu tenho no chiqueiro, foi 400 conto. Foi 2 janelas e... Essa coisa aí. A poeira é grande, né? Quer essa máscara? Tem máscara de uma boa? Tem nada. Daquelas branquinhas, pô, normal do hospital. Tu tem alergia também? É. Pego? Pega ali. Olha, gente, o Gabriel tá derrubando lá de lá. E os lados de cá. Eu tô de máscara, mas ele já tirou a máscara. Por que tirou a máscara, hein? Agora aí... Encontra um aqui. Vai derrubá-la. Olha aí, gente, cheguei aqui agora. Foi, amor. E é isso aí. Agora que eu ia ficar bom, hein? Descampado, né? É. E o pior, sem feliz de matar os cachorros ou de cair nossa cabezinha e a gente vai dar comida a elas. É. Aham. Pelo menos serviu no inverno, né? Foi. Deu pra aguentar. Enquanto também não fazia as casilhas, né? Aham. Daqui a pouco é melhor buscar as casilhas que estão ali, mas depois a gente vai gostar. Aham. Eu ia dar banho, mas se já tá tarde, gente, é de 4 dias pra amanhã, né? De 4 dias. É bom assim, depois do almoço, umas 12h30, né? Que só tá bem quente. Eu tô acostumado a dar banho a 10 horas, né? Mas se tem que chorar, quando o fofinho tá bom. É. A poeira é grande, né? Uhum. Viu pra cá, não? Não, tá bom aqui, não. Mas tá caindo tudo em tudo, acho. E aqui também, sim, é. Eita, amor, tá quase caindo já. Mas não cai, não. Será que não cai? Porque os 4 dias é pregado. E é pregado no chão. É, o Gabriel bateu lá, acho que ele tá balançando. Ele é a marrenta. Olha o porcentinho aqui, já, ué. Eita, e tu tinha tirado, não foi? Lembra? Não, não. Eita, o Gabriel já deixou o caleiro. Para. Aqui a pouco a gente mostra mais. Olha, gente. Serviço. O chadeco tava do outro lado. Vamos derrubando assim, ó. Os blocos, né? Ó. Mas eu vou pegar o... O chadeco do outro lado. Olha, já derrubou a maior parte. O barro, falta só... O telhado e as varas do lado agora. Eu tô tirando ali, ó. Pra... Ficar melhor da gente derrubar aquele lado do lado lá. Depois a gente vai se fazer espanhar aqui. Aí outro dia, amanhã mesmo. Já faço a cerdinha aqui. Pra os galinhas não virem pra cá, né? Mas a gente tem que ir buscar a casinha das cachorras. Vai ser na estradinha dele. Aqui na casa do vizinho, ali em cima. As casinhas pesadas da pega. Foi três galinhas que ele fez. Já era o fogão. Já era o fogão. É. Olha aí, gente. Cheguei aqui agora de novo. Eu tô tirando aí. Madeira, né, amor? Já foi. Só para o telhado agora. É. Tá ficando bem claro aqui, ó. Ficou melhor agora? Muito melhor. A gente percebia quando o pessoal passava. Olha, a Adriana tá indo pra casinha de tarde. Deve ir pra casa. É, porque ele chamava mais atenção. Dava esse contraste, né? E tem muita varinha por aqui, né? Tem muita varinha por aqui. Lembrar que ele vai planear um pouco esse barro. Pra deixar bem legalzinho. A mulher já passa a ser daqui. Já passa as galinhas. Aham. Olha, gente. Já quebrou os dois. Agora vamos ver se a gente consegue... Sai daí, frango. Eita. Não pegou perto dele. Esse nem vai matar agora. Bora. O reflexo do sol tá aqui. Eita. Olha, não. É de aí, é de aí. Tem cor aí? Não. Aham, agora ele puxou pra cima. Não, certo? Dá um velato aqui mesmo, não? Ok, vai. Isso aí, vai. Ó. Ó, já fizinho. Hihihi. Bora. Ficajinho. Bora. Ficajinho. 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 Basta, não é? Não, não. Você viu um pouquinho a gente, pô. Eu não estou com a cabeça. Dá certo? Pode ficar, não vai? Pode ficar, não vai? Vai descer bem devagarzinho. Agora sim, ficou bom tirar isso. Agora sim, no final da catarse. Vamos só botar esse lado em outro canto aqui, né? O praia já faz pra ele que é mais rico lá. Olha gente, colocamos aqui com muita força Pesado demais né Gabriel Pra onde ali ó Pra duas pessoas só puxar isso daqui Três linhas de quatro metros E esse monte de caibo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Caibo Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ripa Porque aqui é duas né E olha como ficou gente O fim da casa de taipa Ficou um monte de coisa espalhada por aí Madeira ali Eu tô de bota gente, porque minha bota tá na Rainha Jabel Na casa de vó Aí eu esqueci de trazer e aí eu tô de chinela por isso Mas se não eu estaria de bota Viu Olha o tanto de lenha que deu aqui Lenha Varinha pra fazer água de horta, tudo Deu aqui E aqui ficou bom, ficou muito descampado Claro, Gabriel Vamos buscar agora as casinhas das cachorras Pra gente colocar elas Duquesa Fala de Duquesa não tá Quem tava com saudade de Duquesa Gente, mas uma vez explicando pra vocês Elas estão presas Sim Agora não é melhor presa do que morta Porque essa branca mesmo ontem Soltou-se Matou quatro frangos Frango e franga dos vizinhos Aí quem cria também não gosta, né Gabriel Eu tiro por ele Eu mesmo não gostava Ainda bem que são pessoas Gente boa demais Que assim Não fez nada Mas outras pessoas matavam Foi essa daqui, soltou-se Ela se enganchou Só tem a lixa Não se solta Vou pegar as casinhas Não vai dar tempo De deixar tudo pronto Hoje nas casinhas Tem que botar a teira e tudo Mas a gente coloca Esse pedaço de teira em cima Não tá marcando chuva Não tá marcando nada Coloca os papéis Vamos pra ela dormir E olha essa A gente ia dar banho Mas eu deixei de dar banho hoje Do que você tá ali Amanhã Eu dou um banho E mostro pra vocês Vou tentar tirar esse aqui Amanhã também E olha A diferença que ficou Amanhã eu tenho que fazer a tela Aí eu tenho que fazer tudo Ficou até quando? Ficou bom Quem passar Só vê aquele multeito Velho de barra aqui Ficou bacana Aliás, quando planear Que secar Fica até um para as galinhas comer Quando o barra apilar mesmo Ficar assim, ó Elas vão comer pouquinho ali, ó Os guinezes não Eles estão Acabando com tudo Pois é isso aí, gente Vamos lá agora Vou chegar Eu mostro pra gente As casinhas vão ficar aqui, ó Ficaram boas, amor? Demais Olha Olha como ficou Ficou a vida em caixão mesmo Né? Fui Essa tava aqui na frente Ele botou só pra Travar pra não ficar mola, sabe? Aqui é só botar as telhas Depois Telha e brasilite Não é dessa outra telha, não Aí vai ficar na moda A pessoa pode transferir Pra onde quiser, né, amor? É Aí eu pedi pra ele fazer A alta aqui Pra não ficar no frio Aqui em cima A gente ainda coloca Os papelão, né? Olha como ficou Trancadinho por dentro Coisa linda, viu? Boa de verdade Depois a gente vai Colocar elas aqui Colocar um As telhas em cima aí Até amanhã Porque amanhã Eu corto as telhas certinho E boto Agora ainda tem um bocado De coisa pra fazer Né, Duquesa? Olha, gente Como ficou Ficou essa Aquela lá em cima Ela tava lá de fora Não entrou não ainda E essa outra aqui Essa aqui tá com a carroça em cima Colocar um plástico também Por cima Porque não tem telha Cortada Essas telhas ainda Falta cortar pra botar amanhã Que não são assim não Eles são desse lado de cá, né? Eles estão assim agora Só pra não ficar nu No sereno da noite, né? Na casinha aí Boa Daqui a pouco a Lu faz a janta delas Comida delas E bota elas Pra dormir aí Né, gente? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente!